Já passamos aí seis minutinhos das três às quinze horas, então em primeiro lugar agradeço aí a participação do time da Domo e também aqui do nosso time de gestão e aí eu acho que a ideia deste call é dividir conhecimento com vocês sobre um mercado que realmente tem crescido muito e que a gente acredita que faz muito sentido pensando em horizontes de longo prazo como diferencial de retorno e eu vou passar a palavra para explicar melhor sobre isso aí para o Marco Bismarck, mas antes eu gostaria aí que o time da Domo se apresentasse rapidinho e aqui também o time de gestão se apresenta rapidinho e aí o Marco começa apresentando, falando um pouquinho de como é esse mercado, como funciona esse mercado e a Domo com a sua expertise e um parceiro nosso vai dizer aí sobre o que eles enxergam, cases, por aí em diante, tá bom? Obrigada a todos pela participação, Marco, o time da Domo, a palavra está com vocês. Nós começamos ou é você, Marco? Podem se apresentar aí, depois a gente fala aqui e aí eu começo a passar aqui a apresentação. Bom, fechado. Então eu vou começar aqui. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Marcio Zarzur, eu sou responsável pelo RI da Domo, sou um dos sócios. Muito, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pela TAG, pelo convite, Marco, Márcia, Dan, toda a turma que a gente conversa bastante aí, sempre legal quando tem esse tipo de oportunidade para contar um pouco do nosso trabalho desse mercado que a gente atua. Bom, boa tarde. É a Marcelo Gonçalves, eu sou um dos cofundadores da Domo, estou investindo em Venture Capital desde 2013, não são oito anos desse ativo que está cada vez menos exótico e mais necessário aí nas carteiras. Vai ser um prazer falar para vocês aí sobre Venture Capital. Boa. De novo, obrigado aí pela presença de vocês. Daqui do nosso lado temos o Dan está participando aqui com a gente também, nosso CIO, e eu, sócio da TAG há alguns anos, estou aqui na casa há 14 anos, responsável pela seleção de gestores e pela gestão dos portfólios. Obrigado de novo pela presença de todo mundo, pela presença do time da Domo, vai ser duro fazer essa apresentação aqui com gente que conhece tanto desse mercado, então me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem. A gente fez aqui um apanhado de algumas apresentações, conversas e pesquisas que a gente foi fazendo ao longo desses últimos anos, que a gente, de fato, mergulhou no mundo de Venture Capital para conhecer um pouco melhor e começar a fazer essas alocações. E aí, enfim, vou passar um pouquinho do que a gente compilou aí para explicar o porquê que a gente acha que esse mercado é tão importante, o porquê que a gente vê retornos substanciais nesse mercado, o porquê que é tão importante a seleção correta dos gestores para esse tipo de mercado e o porquê, sinalizar, o porquê de Brasil, porque o Brasil é um mercado tão promissor dentro desse mundo de Venture Capital. Então vamos lá, vou tentar me ater aí aos 20 minutos que a gente combinou para falar sobre essa parte. Aqui primeiro a gente tem o que a gente brinca que é o caminho de uma empresa, o caminho tradicional de uma empresa. Óbvio que a gente vê empresas até pulando algumas dessas etapas aí ultimamente, mas a gente brinca que o investimento começa ali na pessoa física, amigos e famílias, depois passa pelo investimento Anjo, depois entram os fundos de Seed, que se misturam um pouco com Venture Capital, ali o famoso World Stage, depois passa para o Private Act e eventualmente chega ali no final com IPO, um M&A com estratégico, enfim, o caminho que a gente tem visto aí o mais comum de uma empresa. Primeiro, por que Venture Capital? Quando a gente olha aqui, isso aqui são dados de 10 anos de retorno, é um período ali de julho de 2008 a junho de 2008, mas como explicação acho que ele nos diz bastante coisa. Quando a gente olha mercados mais tradicionais aqui, mercados públicos, mercados mais líquidos, então pegando aqui como... pegando aqui mercados como mercado de ações globais, ações dos mal-crabes nos Estados Unidos, ações de mercados emergentes, enfim, a gente vê que você tem retornos interessantes, retornos bons quando você pega os melhores gestores, mas a diferença não é tão grande. Então, aqui a gente vê que a diferença dos melhores gestores, dos melhores 5% de gestores em relação à média do mercado é de 4% anualizado quando você olha ações de mercados emergentes. Ações de mercados mais desenvolvidos é até menor, é menos de 3%. Quando você vai para mercados privados, e aí Private Act, Venture Capital, você tem uma diferença muito grande em relação dos melhores gestores em relação à média. Então, esse é um mercado onde a seleção do gestor correto acaba sendo ainda mais importante na geração de retorno que você vai ter no longo prazo. Aqui a gente mostra um pouco do tamanho desse mercado lá fora, então, é um mercado de quase 150 bi de dólar, acho que até mais, quando a gente pega esses dados mais atualizados, nos Estados Unidos. A gente vai mostrar um pouquinho depois como foi esse ano para o mundo de venture capital tanto lá fora quanto aqui, mas é um mercado que vem crescendo bastante. E aqui ele vem crescendo, mas ele ainda é muito menor do que o resto do mundo e do que a capacidade que a gente vê para esse mercado. Aqui também a gente olha a América Latina em relação ao resto do mundo. Então, os Estados Unidos faz 0,5% do PIB, China 0,5% do PIB, Índia 0,31% do PIB, América Latina menos de 0,10% do PIB. Então, o número de investimentos que a gente tem em venture capital. Aqui também, quando a gente compara a América Latina com os Estados Unidos e China, e aqui já olhando para mercados de capital aberto, a gente vê que tecnologia principalmente está dentre as principais empresas, as maiores capitalizações de mercado nos Estados Unidos, na China. E aqui é um negócio que a gente ainda é muito dominado por empresas de commodities, grandes bancos, grandes grupos de varejo. A gente acha que tem um caminho para ser trilhado aí também. Aqui já começa a falar um pouquinho do porquê que o Brasil é um mercado tão promissor e tão importante nesse mundo de tecnologia como um todo. A gente é um mercado, a gente tem 150 milhões de usuários de internet. É bastante coisa, uma penetração muito grande para os níveis globais. Quando a gente olha alguns aplicativos, e algumas redes sociais das mais tradicionais, a gente é o segundo maior número de usuários do WhatsApp, sexto maior mercado do Facebook, terceiro maior mercado do Instagram, segundo maior mercado do YouTube, maior mercado de língua não inglesa do Netflix, São Paulo e Rio são primeiras e terceiras maiores cidades do Uber, quarto mercado do Google global. Enfim, apesar de ser um mercado emergente, a gente é um mercado que respira e consome muita tecnologia. Aqui a gente olha alguns gráficos de penetração de internet, penetração de internet móvel. Vou passar um pouco rápido aqui. Aqui tem uma curiosidade. O Brasil está entre os países que mais utilizam internet por dia. A gente utiliza uma média de nove horas por dia. Isso vale para todos os tipos de aparelhos juntos, combinados. Enquanto os Estados Unidos é perto de seis horas e quarenta, a gente é mais de nove horas por dia usando internet. E aqui a gente olha os Estados Unidos em relação a gastos, por exemplo, com marketing digital, por tipo de mídia. Quando a gente olha lá fora, a mídia digital já passou a mídia de TV há muito tempo. E aqui a gente ainda está bem mais perto, mas está nesse caminho. E a gente teve aí a pandemia que acabou ajudando muito a penetração do e-commerce no Brasil. Então, a gente vinha num caminho, um crescimento acelerado, mas um crescimento normal aqui de penetração de e-commerce. Quando a gente olhava o resto do mundo, a gente fazia 5,8% em 2019, enquanto os Estados Unidos já eram 15%, China já era 28%, México estava aqui na mesma linha que a gente, Alemanha perto de 12%. E a gente deu um salto por conta da pandemia, um salto muito forte. A gente fez aí, a gente brinca que fez 10 anos em 10 semanas de crescimento. Saltou ali para quase 13%. Óbvio que você teve ajustes depois disso, mas foi um período muito significativo onde a gente teve um crescimento muito grande do e-commerce e de utilização em geral. Então, se a gente olhou alguns aplicativos, alguns serviços, Food, Rappi, serviços de streaming, o próprio TikTok, que é um aplicativo mais recente, mas que cresceu muito. Aqui os bancos digitais sendo muito mais bem vistos e melhor avaliados do que os bancos tradicionais. E o Brasil sendo um hub crescente do que a gente chama de unicórnio, que são aquelas empresas com valor de mercado acima de um bilhão de dólares. Aqui a gente olha o que foi até o final do terceiro tri no ano em negócios. Então, a gente já faz mais que o dobro de volume e mais de cinco vezes o número de negócios do que o México faz. Alguma coisa próxima do que faz Canadá e França em termos de número de negócios. A gente ainda tem, obviamente, os Estados Unidos como grande líder desse mercado e a China em segundo. e aí você vem com o Reino Unido, Índia, disputando ali o terceiro e quarta colocação, mas o Brasil cada vez mais um mercado relevante no mundo de venture capital. Aqui um pouco do tamanho que a gente tem visto de cheques. Esse aqui foi um slide que a gente, inclusive, roubou na apresentação da própria Domo. Mostra um pouquinho do tamanho de cheques que a gente tem visto por cada estágio de investimento. Quando a gente fala de venture capital, é muito comum você ir seguindo esses estágios aqui conforme a empresa vai fazendo novas rodadas de captação e vai crescendo e trazendo mais dinheiro. Aqui é o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Então, quando a gente montou essa apresentação o ano passado, já parecia um grande salto. A gente vinha de 1,6 bi de dólar em 2018 para um salto de quase 3,7 bi em 2020. E agora a gente já tem até outubro mais de 8 bilhões de dólares em negócios, em investimentos nesse mundo de venture capital com 614 bilhões até o momento, em outubro. Mais do que o dobro do que o ano passado, em termos de volume. Aqui também a relação do que eles chamam das grandes rodadas. A gente percebe pelo tamanho das bolinhas como a gente teve muito mais dinheiro injetado em 2021 na indústria do que foi o ano passado e isso sucessivamente. Quando a gente olha aqui, mais de 5 bilhões de dólares em o que eles chamaram de mega rounds. Então, você teve aí Nubank, Loggi, Madeira Madeira, Jim Pets, as grandes empresas, os chamados unicórnios brasileiros, seguem fazendo grandes rodadas e captação. Aqui um pouco da divisão por estágio. Então, o grosso dos volumes acaba se concentrando aqui de série B, série C, série D, mas o grande número de deals está aqui. Aqui já são empresas mais consolidadas, onde você tem empresas específicas fazendo captações e crescendo, onde você tem aqui um número maior de empresas sendo descobertas e sendo incentivadas e investidas. Aqui é um pouco do que... É um estudo um pouco mais dico, explicando o que é o unicórnio. Eu já comentei que são empresas que atingem o valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Aqui fala um pouco da história de onde eles estão e aqui tem os principais unicórnios brasileiros que chegaram lá. E aqui a gente vê alguns desses unicórnios o tempo que levou para eles virarem unicórnios. Então, teve o caso da Loft, que em dois anos virou unicórnio. Teve casos mais longos, o caso da Vitex, a própria madeira, a madeira que demorou um pouco mais, mas é curioso como em um intervalo médio de 5 a 7, 8 anos, você consegue gerar tanto valor nessas empresas. Aqui também olhando como que essas empresas foram se capitalizando por ano, a história das séries e do tamanho dos cheques que foram sendo feitos. Você vê alguns movimentos que são mais tradicionais, vão aumentando aos poucos, outros que você tem um movimento pequeno e de repente uma rodada muito grande. Isso é bem interessante, bem curioso também. Aqui a gente olha um pouco de como o ecossistema evoluiu, do que tinham de gestores e o que tem hoje, é que a gente tem uma foto até maior do que é esse nosso ecossistema hoje, desde grupos organizados de investidores anjos. A gente começou a ver isso acontecendo muito nas grandes universidades. Curiosamente, eu faço parte aqui desse grupo do GV Angels, como aluminaio da GV, mas você tem vários outros grupos organizados olhando para esse tipo de investimento. Aí você tem aqui as empresas que fazem pré-seed e seed, onde a gente tem aqui a Domo muito bem posicionada e como um dos nossos principais parceiros e o nosso único parceiro com possibilidade de receber investimentos do investidor institucional. A gente fez um trabalho bem extenso para conseguir adequar regulamento e adequar todo o arcabouço legal para conseguir receber investimentos do mundo institucional. Não foi uma tarefa fácil, mas a gente conseguiu fazer. E aqui um pouco do resto do mercado, já é um ecossistema bem plural, com casas muito interessantes e atuando em nichos diferentes de mercado. Acho que eles vão poder falar um pouco mais no detalhe do que eles vêm fazendo. Aqui são um outro dado interessante, olhando aqui o primeiro semestre de 2021, o número de investimentos feitos por gestores. A Domo aparece aqui em segundo lugar, com 21 investimentos feitos no primeiro semestre de 2021. E aqui a gente tem quantidade de negócios e volume divididos por estado do país. O grosso se concentra em São Paulo, tanto de número de deals quanto de volume. Paraná vem em segundo lugar, com mais ou menos 600 milhões de dólares. Rio de Janeiro, Minas, e aí o resto são investimentos já menores. Aqui a gente tem número de quantidade de deals. Aqui a gente olha por setor, também é curioso, o setor de fintechs dominou tanto o volume quanto a quantidade de operações que aconteceram esse ano. Mais de 2.400 de dólares de volume de operações no setor de fintech, com 72 operações. Depois tem o setor que dominou, foi o setor de property tech, mais voltado para real estate. Depois o setor de varejo, recurso humano, supply chain, mobilidade, healthcare. E aí essa curva vai diminuindo um pouco, mas o que chama atenção bastante é a questão das fintechs, como elas dominaram os investimentos e a quantidade de deals que aconteceram esse ano. Depois eu vou passar então a palavra para o pessoal da Doma. Isso aqui é uma pequena introdução do que é o mercado, do que a gente acha que faz muito sentido ter exposição a essa classe de ativos, do que a gente acha que o Brasil tem tanta coisa para crescer ainda nesse mundo de venture capital. Então eu passo a palavra para a turma da Doma. Obrigado de novo. E se eu falei alguma coisa, alguma besteira, por favor, me corrijam aí. Valeu. Isma, acho que pelo contrário, você falou tudo o que a gente ia falar, então vamos ter que mudar um pouco o plano aqui, porque vocês acobriram tudo. Muito bem explicado, muito bem colocado. Não é à toa que a TAG está aí à frente dos principais gestores e alocadores de capital no que tange investimento em venture capital. Parabéns. Acho que, dada essa introdução tão rica, tão completa do Isma, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, pessoal, para contar um pouco da história da Doma, como que a gente atua, como que a gente se diferencia do restante do mercado de VC. E aí, complementando um pouco com dados de mercado, algumas coisas interessantes sobre como alocar capital em venture capital, como isso complementa um portfólio diversificado que a grande maioria de vocês tem como alocadores de capital. Eu acho que a conversa está mais produtiva. E já falamos, eu queria reforçar aqui, por favor, fiquem à vontade para nos interromper, fazer perguntas. O mais legal é poder ter essa troca de ideias, muito mais do que a gente ficar falando que nem um monólogo aqui. Então, fiquem à vontade para nos interromper, por favor. Manda barra, Marcelo. Beleza. Gente, prazer. Boa, Bisma, pela aula. Sobrou pouco para a gente falar mesmo. Mas, da apresentação do Bisma, eu queria destacar um slide, que é um slide dos deals globais, onde o Brasil já começa a aparecer com bastante destaque, enfim, mais do que o dobro de volume do que o México, e mais de cinco vezes, quase cinco vezes o volume de deals feitos no México. Mas o mais importante disso é mostrar que hoje o grande motor global de fomento ao empreendedorismo é o venture capital. Não existe mais dúvida de que o venture capital é o grande financiador do empreendedorismo global. Seja na China, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, esse ativo já está mais do que consolidado, como um grande financiador. O mundo está cada vez mais tech. Quer dizer, o Brasil é um país super empreendedor em todas as áreas, desde o vendedor de mate na praia até as pessoas que montam as suas franquias, as suas indústrias. Mas a tecnologia, sem sombra de dúvida, junto a outros slides também que foram mostrados, quer dizer, das dez maiores empresas do mundo, hoje, oito quase são tech, enquanto há anos atrás eram duas, e não o contrário. Então, João, nós falamos um pouquinho da Doma. A gente fala que a Doma é uma consequência do relacionamento de grandes amigos e que sozinhos ou em grupo faziam investimentos em venture capital e que acabamos institucionalizando isso em 2016 para 2017. Hoje somos uma partnership com sete gestores e 17 especialistas. A gente vai falar um pouco sobre os especialistas e nós somos especializados no early stage. Então, dentro da escadinha do chamado financiamento em estágio, você tem o anjo, o seed, série A, B, C, D, nós somos seed stage. Eu costumo dizer que o nosso papel no ecossistema é cavar buraco, jogar cimento dentro, o nosso negócio é fazer fundação, pegar uma startup com seis, sete, dez funcionários e entregar na série A uma empresa com 50, 60, 70 funcionários com uma fundação muito bem feita em termos de governança, em termos de estrutura e para que ela possa crescer e atingir o crescimento exponencial que é o diferencial do venture capital. Hoje são 460 milhões em ativos sobre gestão e basicamente em três estratégias que a gente vai falar um pouquinho mais à frente e já foram feitos mais de 150 investimentos seja antes da Domo ou pós-Domo sendo que os 65 da Domo já devem ter virado 70. A gente tem um fundo antes que está sempre investindo nesse slide e está sempre atrasado. Eu acho que uma coisa importante ainda nesse estágio nós quando desenhamos a Domo em 2016 nós entendemos que nós gostaríamos de ser uma gestora brasileira para que investidores brasileiros pudessem investir no ecossistema brasileiro. Tomamos a iniciativa de fazer isso através de uma gestora e usando o FIP como nosso veículo. Então passamos por todos os rutinos da CBM, da BIMA, no momento 2 e com o apoio super forte da TAG passamos também pelo processo PREVIC para que a gente pudesse passar a receber fundações de previdência privada no nosso passivo. isso apesar de ir um pouco contra o trend mais normal que os fundos de CID sejam aí parqueados fora do Brasil para nós foi muito importante mesmo que mais caro e mais complexo. O Brasil é um país especializado em criar complexidade relacionamento de uma gestora assim a gente gasta uma bela grana para poder administrar a gestora para estar dentro do compliance mas vale a pena para que a gente possa oferecer a gente sempre pensou em oferecer esse diferencial e essa segurança para os nossos investidores. Pode passar dois Márcio direto? Então aí são alguns dos investimentos da nossa carteira então a nossa carteira hoje já está com 68 startups e dentro do Venture Capital eu acho que a afirmação do mercado ela vem com saídas ou você está investindo em um monte de startups mas e as saídas então eu acho que uma coisa importante do nosso grupo é um histórico de saídas bem sucedido já há bastante tempo antes da Domo e pós Domo o Mário Letelier e o Rodrigo Borges dois dos nossos sócios gestores o Mário do Fipe Anjo o Rodrigo do Domo Ventures foram dois dos quatro fundadores do Buscapé que durante muito tempo foi a operação padrão de Venture Capital criaram não na garagem mas eles iam para a USP às 11 horas da noite porque naquela época o pulso para quem lembra do telefone de lente de escada o pulso entre 11 da noite e 6 da manhã era mais barato então para eles acessarem a internet e conseguirem programar iam para o laboratório da USP às 11 da noite foram investidos primeiro pelo Unibanco depois Merrill Lynch depois o Green Hill e foram vendidos para a Naspers foi o primeiro eu acho que o primeiro grande case de Goodstrap investimento de fundos e saído César que é gestor comigo no Dome Enterprise foi um dos founders da MasterSaf a MasterSaf que foi vendida para a Thomson Reuters eu e o Rodrigo já como investidores juntos entramos em 2013 fomos o primeiro fundo investidor da Log em 2016 a gente fez a nossa saída foi a nossa primeira saída numa série B Mário Letelier e o Franco Pontillo o Franco também é o nosso sócio gestor do FIP Anjo foram anjos do Descomplica e eu e o Rodrigo ainda no nosso fundo anterior fomos o terceiro investidor do Jim Pass e primeiro e durante muito tempo o único investidor do Hotmart Hotmart que caminha por uma história super legal de ser mais uma empresa brasileira abrindo capital fora do Brasil hoje o Hotmart já tem mais de 1500 funcionários outros territórios pelo mundo uma empresa que nasceu em Belo Horizonte em 2012 e já na Domo tivemos três saídas a M-Labs foi vendida para a Stone a Agenda Edu que foi vendida para a Eleva e a I.O. que foi vendida para o Let's Bank essas saídas aconteceram durante a pandemia não é o que a gente procura em termos de retorno cinco quatro vezes a gente procura retornos bastante superiores a isso quando a gente entra numa startup mas sempre tem um momento onde o empreendedor também tem os seus medos as suas vontades e durante a pandemia tanto o time M-Labs quanto o time Agenda Edu principalmente receberam propostas excepcionais num momento de grande incerteza mas isso já começa a mostrar a capacidade de saída dos mercados então como eu falei a nossa missão dar apoio aos melhores empreendedores do Brasil para que eles atinjam sucesso em suas startups eu friso muito o Brasil porque a nossa atuação é local a gente conhece o ecossistema a gente conhece a maneira de fazer negócios no Brasil e as startups brasileiras hoje a Dom não tem qualquer tipo de vontade de se tornar uma gestora latino-americana ou fazer investigantes fora do Brasil vamos lá então falando um pouco da Dom nós construímos a Dom como uma grande plataforma para servir famílias de fundos então nós temos o FIP Anjo o Fundo Anjo ele é um fundo de fomento ao mercado é um fundo onde o BNDES é o nosso maior investidor e junto do BNDES a gente tem outros bancos do sistema então BRDE Banrisul BNDES BNB BRB e é um fundo onde nós co-investimos com outros grupos de anjos do Brasil de 100 a 500 mil reais esse fundo é tocado pelo Franco Pontillo e pelo Mário Letelier a ideia desse fundo é que a gente tem em torno de 150 startups investidas somente nesse fundo num estágio bem inicial estamos nesse momento fazendo o primeiro investimento através do Dom Enterprise numa empresa que foi investida pelo FIP Anjo ou seja uma empresa já a nossa tese de que o Fundo Anjo vai ser um grande gerador de geoflow para nós ela começa a se consolidar agora com o primeiro investimento que a gente deve anunciar daqui a mais ou menos um mês onde o Fundo Enterprise investe em uma startup que foi investida inicialmente pelo Fundo Anjo e no estágio superior no estágio de CID a gente tem duas teses Domu Ventures Ventures é uma tese consumidor então tudo que for negócio ao consumidor o B2C e o B2B2C é investido pelo Domu Ventures e o Domu Enterprise que é uma tese de aumento de produtividade para grandes empresas então é realmente B2B nós entendemos e separamos as teses a nossa ideia é de que são empreendedores muito diferentes e negócios muito diferentes que não deveriam disputar o mesmo pote de dinheiro quando você fala de consumidor você fala normalmente de uma mudança de comportamento e você seguidamente tem a opção de voltar para o seu comportamento anterior então se você vai pedir comida você pode pedir hoje pelo Rappi pelo Uber Eats ou pelo iFood se você vai do ponto A para o ponto B você pode ir de táxi de Uber de Turb a pé ou no seu carro quando uma startup de software coloca um software numa empresa ela passa a ter receita recorrente e a empresa não vai ficar mudando toda hora de software então eles já são negócios diferentes entre si a gente tem visto empreendedores bastante diferentes entre si no Ventures a gente tende a ver empreendedores mais jovens mais idealistas com ideias de mudar o mundo enquanto no Enterprise a gente vê aquele executivo que viveu um problema entende bastante daquele problema e resolveu sair para empreender num negócio que ele conhece bastante e o próprio spending do dinheiro também é muito diferente quando a gente fala de consumidor a gente está falando de Facebook Google Instagram enfim você está falando de gastar em marketing enquanto quando você está falando de B2B você está falando de venda direta você está falando de desenvolvimento maior de tecnologia então nessas três famílias de fundos nós construímos nós temos dois gestores em cada fundo o Gabriel Cid o Rodrigo no Ventures eu e o César Penella no Enterprise e o Felipe é o terceiro voto de todos os comitês e o nosso sócio gestor CVM na parte de baixo aí começa o que eu chamo de plataforma nós temos uma equipe de dual flow que basicamente hoje capta startups para nós então seja através de indicação seja através de pesquisa direta seja através da geração através do nosso site filtra e coloca numa esteira e dali ele direciona para qual é o melhor fundo ou para qual fundo aquela startup se adequa melhor qual é o fundo que deveria analisar aquele investimento depois desse investimento decidido a gente entra com a equipe de gestão a Domo tem um perfil de ser uma empresa um fundo bastante participativo diria que usando o jargão do private equity nós somos quase um ativista do ponto de vista de participação no dia a dia da startup então por exemplo trouxemos a Beatriz recentemente a Beatriz é uma profissional de recursos humanos que trabalha junto às startups ajudando as startups a criar os seus organogramas criar os seus job descriptions para o melhor sistema de recrutamento para aquelas vagas e mais do que tudo e o mais importante é um banco de talentos para que a gente consiga levar esses talentos para as nossas startups Alberto Ross por exemplo tem seis anos de bem três anos de LGT ele é um especialista em estratégia ele trabalha junto às startups criando as estratégias e modelando as estratégias para os próximos rounds William Silva nosso advisor de tecnologia que trabalha junto aos CTOs pensando se aquela estratégia que ele está tendo de tecnologia é a tecnologia mais indicada para que ele possa exponencializar enfim a gente vai tentando ajudar as startups dentro o máximo possível criando uma grande área de suporte e participando muito do nosso do dia a dia da startup e a gente criou a Domo em cima de um tripé que começa no deal flow quer dizer nós claramente nós fizemos a opção de não de sair do que eu chamo de eixo Vila Olímpia Consolação Cuba e Nova Abrá então a gente sai de São Paulo hoje Fortaleza é a segunda cidade em números de investimentos e como é que a gente faz isso? Primeiro através do relacionamento com anjos grupos de anjos de todo o Brasil e mais do que tudo com relacionamento com hubs de inovação aceleradoras e tentando realmente sair do Rio e São Paulo a gente tem tido excelentes surpresas com startups de fora do Rio e São Paulo diria que hoje talvez 40% do nosso portfólio já seja de fora do Rio e São Paulo o que é muito importante e a gente quinzenalmente fazemos demo days com aceleradoras e com hubs trabalhamos muito forte junto a comunidade de investidores anjos e os investidores anteriores a nós para que a gente consiga ter um deal flow que hoje está em torno de 4 mil a 4 mil 500 startups por ano que nós olhamos para fazer alguma coisa próxima de 60 investimentos adicionar valor como eu estava falando a gente é quase um ativista o dinheiro pelo dinheiro não é o nosso perfil se o empreendedor só quer dinheiro e isso acontece a domo não é o investidor ideal para ele já passamos investimentos que a gente até gostava eu tive um empreendedor que falou que ele só falaria comigo duas vezes por mês uma na reunião de bordo e outra no dia que ele quisesse não é o nosso perfil a gente passou esse investimento eu diria que hoje eu falo quase que diariamente com todas as startups do meu portfólio que são 8 no mínimo por WhatsApp e nessa adição de valor a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de plano de 100 dias assim que nós fazemos o investimento nós criamos uma metodologia que em 100 dias ele tem que tomar decisões estratégicas e fazer contratações ou tomar decisões em tecnologia para que ele efetivamente consiga mudar o curso do faturamento nosso dinheiro serve para ele crescer mais rápido e se estruturar então em 100 dias a gente lista RH, marketing vendas tecnologia enfim todas as áreas a gente basicamente a gente ajuda ele a se organizar a tomar essas decisões ajudamos ele nessas decisões para que efetivamente ele saiba no final dos 100 dias em um outro ritmo de crescimento hoje a gente teve um caso curioso que a gente terminou na reunião anterior a essa a gente estava terminando o plano de 100 dias e o empreendedor pediu para renovar falou cara é tão bom que eu queria mais 100 dias aqui para a gente para a gente continuar um acompanhamento bastante ativo hoje nós temos modelos de KPIs onde nós recebemos as startups a gente vai acompanhando durante o mês uma série de KPIs para que nós gestores possamos olhar isso e tentar ajudá-los aonde eles mais precisam e uma parte muito grande de comunidade os workshops a gente faz vários workshops de temas de cultura ou temas que fazem sentido para os empreendedores eu acho que a parte mais importante que eu vou dar no slide é que hoje com 68 startups no portfólio nós já temos grupos organizados de marketing de tecnologia de recursos humanos onde eles trocam muita informação entre si e a gente incentiva muito essa troca então hoje a Domo já passamos da fase de ser investidor hoje a gente é quase que um gestor de comunidade de startups fazendo muita troca ontem por exemplo uma startup nossa teve uma mudança de uma pivotada como a gente fala teve uma mudança de estratégia alguns talentos iam ser dispensados a primeira coisa que a gente fez foi que essa própria startup apresentasse para as outras startups do portfólio pessoalmente cada talento para que eles fossem realocados dentro da própria comunidade isso é uma coisa que a gente tem feito bastante e por último trabalhar muito os próximos rounds a nossa medida de sucesso é quantas startups a gente consegue tirar do anjo e levar até a série A e aí muito relacionamento com os fundos de séries subsequentes e ajudando muito em termos de estratégia e modelagem e treinando o empreendedor para que ele consiga conversar com esses fundos mais importante fazer boas apresentações vender a sua tese e receber o próximo round de investimento Bom, a gente passou por esse passamos por esse slide do Bisma mas falando um pouco aqui do lado direito do slide um pouco do que a gente gosta então o fintech nós somos um investidor somos um investidor muito ativo no mundo de fintech a fintech consumidor na realidade a gente está olhando hoje enfim ela já um pouco que está passando você já tem bancos wallets enfim todo tipo de serviço ao consumidor e a gente começa a ver as insurtechs a parte de seguros começando a andar bastante bem a área de educação a área de saúde são áreas que existem muita oportunidade para disrupção acho que a área de educação foi altamente impactada com a pandemia e necessitou uma modernização muito forte enquanto na área de saúde a gente tem uma ineficiência gigante no sistema e como a inovação ela acontece onde existe uma ineficiência a gente tem bastante espaço na área de saúde mobilidade é um tema que nos interessa bastante ainda na parte de consumer e o chamado outro offline para o online serviços que são prestados de maneira offline usando o online como um enabler para que ele consiga vender mais e quando a gente vai para o B2B a área de recursos humanos é uma área que a gente tem olhado com bastante carinho temos três investimentos já na área de recursos humanos e tecnologia estamos fazendo nosso primeiro investimento na área de segurança cibernética segurança cibernética é uma coisa que não tem como não crescer double digits pelos próximos anos porque quanto mais tecnológico a gente fica mais vulnerável a gente fica então a área de segurança da informação é uma área que nos interessa bastante SaaS o software as a service receita recorrente crescimento de receita desproporcional ao crescimento do custo a gente adora o mundo do SaaS enterprise solutions soluções específicas para alguns mercados a gente tem olhado algumas a gente acha que o varejo o agro e a saúde principalmente onde você consegue ter grandes sistemas dedicados e o IoT a internet das coisas é uma coisa que a gente está começando a olhar não é ainda do nosso foco a gente acha que o Brasil não é um grande desenvolvedor de hardware mas a gente está começando a olhar algumas soluções interessantes de utilização do IoT dentro de sistemas então um pouco esse um pouco do mundo onde a gente está olhando vamos lá vamos lá falando um pouco de retorno como vocês viram na apresentação do Bisma e um pouco do que o Marcelo falou venture capital é uma classe de ativo que carrega mais risco e com isso a gente espera que ela tenha retornos maiores do que as outras classes de ativos e é o que a gente tem visto pelo menos nos fundos e portfólios da Domo então a primeira coisa é o nosso portfólio proprietário esse foi um portfólio criado antes da fundação da Domo o Marcelo o Borges e mais alguns sócios investiram em 12 empresas quatro saídas foram realizadas sendo que três delas são unicórnios Jim Pass Hotmart e Logo hoje esse fundo está marcado a 46 vezes já devolveu 10 vezes o capital investido pelos investidores e a ideia aqui é que esse gap entre o Moic e o Cash on Cash feche com o IPO da Hotmart previsto para o ano que vem para uma tira praticamente realizada de quase 100% o Ventures 1 que aí sim é o primeiro fundo da Domo mesmo a gente começou no final de 2017 fundo de 100 milhões de reais fizemos 22 investimentos três saídas um write-off esse fundo está marcado a quase quatro vezes já devolvemos 30% do capital dos cotistas por uma tira muito mais não realizada do que realizada de perto de 100% e o Domo Enterprise que é o fundo nossa estratégia B2B tocada pelo Marcelo um fundo de um pouco mais de 110 milhões fizemos nove investimentos e está marcado esse fundo 40% acima do que a gente começou no finalzinho do ano passado então a gente tem a gente está bem satisfeito com a performance que a gente tem entregado e acho que tem tudo para continuar entregando esse tipo de resultado conforme a empresa cresce conforme a gente vai investindo novos talentos como o Marcelo mostrou também para continuar a apresentação aqui pessoal acho que é mostrar mais dados de mercado complemento ao que o Bisma mostrou algumas curiosidades aqui que eu acho que vale a pena falar então para começar eu queria falar um pouco de viés de desempenho muita palavra aqui muito texto mas é mais para mostrar esse gráfico de que como o mercado de VC os maiores retornos estão concentrados nos fundos que são menores então é um jogo de denominador então quando você tem um fundo menor e você consegue dar fazer boas saídas nele fazer bons investimentos proporcionalmente teu retorno acaba sendo maior do que se você tiver num fundo de bilhões por exemplo que faz o private equity a gente brinca que a gente consegue transformar 100 milhões em 800 milhões a gente não consegue transformar um B em dois B é diferente só que no primeiro caso a gente fez oito vezes no segundo a gente só teria feito duas vezes então acho que é um pouco do que a gente mostra e um pouco do trabalho que a gente gosta de fazer no seed stage que é bem cedo dentro da escala do BC então mesma coisa aqui a tier média por estágio no early stage sendo bem superior ao late stage quase 20% numa pesquisa feita com fundos lá fora o Bismarck falou também sobre a importância da escolha de gestor e eu não poderia concordar mais quando você olha o mercado de BC nos Estados Unidos 65% dos gestores entregam menos do que uma vez ou seja eles perdem capital dos investidores o retorno os bons retornos estão muito concentrados em poucos gestores você vê aí que só 0,4% dos fundos dão mais de 50 vezes um pouco mais de 1% dá mais de 20 vezes e 2,5% entre 10 e 20 vezes então os maus retornos é o que é a média do venture capital e é o que você tem maior probabilidade de escolher se você investir em qualquer gestor então a importância da escolha do gestor é primordial como que essa classe de ativos se comporta num portfólio diversificado vocês como alocadores de capital provavelmente estão muito preocupados com isso e o que a gente busca aqui a gente busca bom retorno com um bom risco ajustado e que tenha baixa correlação com as outras classes de ativos então o VC como era de se esperar é a classe de ativo que mais entregou retorno de acordo com a Cambridge em qualquer janela que você olha mais do que private equity real estate em mercados mais líquidos quando você olha para a volatilidade eu acho que por não ter marcação a mercado diária e sim marcações só quando ocorrem os rounds VC e private equity tem uma volatilidade muito inferior ao que é de mercados listados especialmente de equities sendo o VC até menor do que o private equity e quando você olha a correlação VC é a que apresenta a menor correlação com as demais classes de ativos apresentando inclusive correlação negativa com bonds e com equities de large capital apesar de pequena uma correlação negativa que é algo que é muito bom na hora de construir portfólio e olhando performance de VC e private equity quando você olha os anos difíceis anos de crise normalmente são bons anos para você fazer commitments então indo na contramão do que os mercados líquidos fazem de vender posição panic selling é o momento no mercado de VC e private equity você fazer novos investimentos investir nessas safras que é normalmente onde ficam concentrados os melhores retornos como vocês podem ver de 2001 a 2003 e de 2007 a 2009 logo pós crise financeira e é isso que a gente tem informação é mais ou menos isso queria deixar aberto para perguntas se vocês quiserem falar de algum tema específico estamos à disposição já tem uma pergunta do André Olli aqui Márcio legal no caso a confirmação da estagnação da economia brasileira como as variáveis impactariam no desenvolvimento da BOM e como a gente faria a proteção dos investimentos bom vamos lá André Olli eu costumo dizer que no early stage a gente não está num jogo de crescimento econômico a gente está num jogo de roubamonte então na realidade nós somos o agressor enquanto que o fornecedor que é tradicional do mercado ou da indústria ele é o agredido então o que a gente tem visto que durante a pandemia ou mesmo em outros anos de estagnação 2016 a gente vê as startups continuarem a crescer primeiro porque eles já são pequenos então qualquer crescimento de três vezes de 300 mil para um milhão de faturamento já são três vezes de crescimento que é basicamente o que a gente procura durante o early stage então ele não tem ele não é tão afetado pela estagnação econômica e ao mesmo tempo ele normalmente tende a levar um benefício com a tecnologia então de novo ele pode ser também um substituto de um custo mais caro que a empresa a indústria ou o mercado tem a partir do ano que ele usa uma startup então historicamente a estagnação econômica não atrapalha as startups pelo contrário as startups vêm crescendo durante períodos de crise e talvez a pandemia 2020 tenha sido o maior exemplo disso eu ia complementar Marcelo dizendo exatamente isso porque quando tem crise econômica quando o Brasil passa por uma situação mais difícil é comum que tanto as empresas quanto as pessoas busquem economizar dinheiro e em economia de dinheiro entra a tecnologia trazendo mais eficiência seja para os processos de alguma indústria seja para o seu dia a dia fazendo você economizar por exemplo na hora de tomar um empréstimo eu acho que um case muito legal para olhar isso é o case da Log né Marcelo contar um pouco sobre como que a Log mesmo em anos difíceis aí logo final de governo PT Wesley Day conseguiu crescer trazendo eficiência no dia a dia das pessoas a Log ela começou a primeira proposta da Log era levar documentos de um lado para o outro nosso foco inicial era bancos escritórios e escritórios de advocacia mercado financeiro onde você tem a circulação de contratos e papel bastante grande e o sonho do Fabian cresceu bastante até se transformar o sonho de virar a maior empresa brasileira de logística de last mile ao ponto de hoje é um dos potenciais um dos potenciais compradores dos correios caso realmente a privatização aconteça durante e se a gente olhar 2020 não foi só Log Log Rapp iFood acho que a economia brasileira basicamente foi sustentada por empregar pessoas dentro dessa economia compartilhada a Log sem sombra de dúvida cresceu muitas vezes a partir do momento que o e-commerce cresceu ele decidiu fazer o last mile do e-commerce sair dessa coisa de só entrega de documentos mas para poder entregar tudo e principalmente focar nos negócios ela começou a ser muito mais efetiva do que outras empresas de logística que já estavam no mercado então a Log é um excelente exemplo eu acho que dentro da parte da economia compartilhada não só a Log mas eu diria que Rapp iFood próprio Uber foram empresas que cresceram muito durante as crises e tem mais alguma pergunta ou talvez alguém da TAG Oi gente será que a gente não tem nenhuma outra pergunta mas eu posso só dar uma última complementada na pergunta do André claro eu acho ótimo eu costumo dizer o seguinte em Venture Capital eu só tenho uma certeza quando eu inicio um fundo que eu vou perder dinheiro mas que eu tenho que ganhar mais dinheiro do que eu vou perder porque eu vou perder algumas startups então a proteção do investimento a gente hoje o funil das startups no Venture Capital quando eu monto um portfólio algumas vão dar certo e outras vão dar errado o meu trabalho como gestor é tentar abandonar muito rápido as que eu estou vendo que vão dar errado e não gastar mais tempo já estou gastando dinheiro já estou perdendo dinheiro não vou perder mais tempo e focar o meu tempo naquelas que estão dando certo para ajudar elas a crescerem mais todo e qualquer não existe fundo de Venture Capital que acertou 100% do portfólio na história do mundo nem Secoi nem Andresen nem Benchmark todos tiveram write-offs então é difícil falar em proteção do investimento porque na realidade o que a gente tem é aquela história do treinamento do funcionário você não vai treinar um funcionário numa coisa que ele é ruim você vai treinar ele numa coisa que ele é bom para ele ser melhor porque ele é ruim ele é ruim ele não vai aprender então tenta focar e treinar ele no que ele é melhor o vici a gente pensa exatamente a mesma coisa vou tentar fazer investir mais tempo nas boas para que elas cresçam mais rápido que é dali que vão vir o nosso setor diz a Power Law a Power Law que é o que regula o mercado de venture capital que via de regra na média americana de 50 anos 25% dos investimentos pagam o fundo e dão os retornos e 75% dos investimentos são perdidos a nossa média hoje já é maior a gente hoje na DOOM a gente tem uma média de empresas que vão para a série A já acima de 40% e a partir do momento que a empresa vai para a série A a chance dela dar certo é muito grande e dentro das nossas teses por exemplo nós acreditamos que no enterprise a gente vai ter um hit ratio muito maior com saídas em M&A porque são empresas de software empresas de serviço enquanto que no ventures a gente vai ter menos saídas mas com múltiplos maiores mas isso é venture capital haverá perdas que a gente tem que aprender a conviver com elas a maior lição que eu tive no venture capital foi exatamente essa quer dizer já perdeu o dinheiro não perca tempo e foque o seu tempo nas boas que essas é que vão pagar o retorno vocês viram o meu retorno de impasse por exemplo 57 vezes retorno de hot market 123 vezes são essas as startups que a gente tem que prestar atenção e estar próximo que é quem vai pagar o investimento complementando a Francisca da TAG aqui na nossa visão a maior proteção nesse momento é a diversificação por isso a gente tem falado muito disso então quando a gente investe no venture cap ou também private equity mas a gente acha que no venture cap essa tese ainda é mais forte no fundo a gente está investindo em diversos setores que tendem a ser mais resilientes então tecnologia saúde talvez educação todo mundo que está aproveitando esses momentos de disruptura onde de fato algumas estruturas estão se rompendo para pegar para pegar quem está se reinventando nesse momento e está entrando com gás com investimento para ter mais chances de sobrevivência então em termos de portfólio como um todo nós da TAG temos falado bastante sobre isso primeiro aproveitar e diversificar os prêmios a gente pensa muito em risco de bolsa risco de juros e aqui a gente está falando de risco de liquidez e também o risco de tamanho quando a gente investe em empresas menores tem um altíssimo potencial de valorização com algum potencial de não sobrevivência como o Marcelo falou então acho que a proteção num olhar mais amplo e aqui falando para os nossos clientes também vem justamente disso vamos pegar um pedaço do nosso portfólio e colocar em classes de ativos que não estão tão diretamente ligados aos riscos tradicionais que a grande parte do nosso portfólio está exposto então até por isso foi essa ideia dessa live nesse momento que eu sei que já está no final de ano todo mundo correndo mas a gente explorar isso um pouquinho pensando nas possibilidades para os próximos anos principalmente para o ano que vem que vai ser um ano volátil não sabemos de nada mas sabemos que o volátil vai ser com certeza e essa classe ajuda a proteger justamente isso Francisca Alô Oi Amari estou aqui tudo bem tudo ótimo talvez não é uma pergunta mas exatamente reforçando o que você falou quer dizer quando a gente vê eu como um investidor bastante agressivo um portfólio aí muito turbinado para minha sorte quer dizer eu comecei a mexer com ilíquidos em 17 por aí e infelizmente ou tenho algumas startups direta ou logicamente sou investidor da Domo tanto na nossa institucional a Singenta Prev como na pessoa física e outras similares mas o que eu posso falar porque eu estou vendo aí que tem alguns amigos vendo a apresentação quando o mercado dá essas barrigadas principalmente a renda variável como nós estamos hoje com uma série de problemas e traumas nada como ter ilíquido porque no pior dos casos pelo menos você não pode fazer nada mesmo então a coisa vai para frente né Marcelo não é assim até meio brincalhão mas eu acho assim que é muito tranquilo você saber que tem lá seus 10 20% não mais no dia a dia principalmente Bovespa ou exterior em renda variável e sim em em VCs ou Private Equity e tal que está teoricamente pelo menos os resultados que eu tive até agora são todos fantásticos eu queria aproveitar fazer uma pergunta para o pessoal da Domo a gente tem visto que o mercado tem crescido bastante a gente tem diversas gestoras surgindo e uma liquidez acho que grande vindo para esse tipo de mercado como é que vocês tem visto isso afetando deals e valuations principalmente de deals no mundo principalmente no mundo de vocês e em séries mais à frente como é que vocês tem visto isso vocês acham que isso pode no final do dia afetar o retorno para a frente o Borges nosso sócio costuma dizer que barreira de entrada no nosso mercado é quase nada a pessoa bota 50 mil reais de anjo numa startup e ele vira venture capitalist então é muito fácil entrar no mercado em termos de aumento de número de gestoras é uma coisa natural nos Estados Unidos hoje está batendo quase 2 mil gestoras que saiu um estudo do distrito que a gente deve estar próxima de 300 eu costumo dizer que o venture capital é uma maratona não é uma corrida rápida é uma maratona e a gente não chegou nos 500 metros então ao longo do tempo o mercado vai depurar se você olhar o mercado de 50 anos como é o mercado americano você tem hoje um top tier bastante claro de gestoras que vem apresentando resultado consistente há mais de 20 anos e você tem novas entrantes gestores emergentes todo ano aparecendo sejam pessoas que estavam nesses grandes fundos e foram montar os seus ou um fenômeno muito claro que está acontecendo nos Estados Unidos agora que é a da especialização muito profunda então hoje você tem fundos de supply chain fundos de climate change fundos para empreendedores negros fundos para empreendedores mulheres fundos para empreendedores latinos enfim está cada vez mais especializado para você não precisar concorrer com um grande com fundo como se acolha benchmark que é para onde vão as primeiras grandes ideias então a ideia já existe esse fenômeno da especialização então acho que aqui no Brasil é saudável que a gente tenha novos fundos organizados é saudável que o mercado tenha mais liquidez para financiar o empreendedorismo e a gente vai ver ao longo do tempo quais são os que vão permanecer no mercado e quais que vão se reciclar de alguma maneira expletando em outros não dando certo enfim outros vão aparecer um dos maiores de amadurecimento de amadurecimento do mercado é quando empreendedores que fizeram o ciclo se tornam investidores eu acho que o Paulo Veras é o maior símbolo disso o Paulo hoje é anjo de uma série de empresas e advisor de empresas enfim o Paulo voltou para o mundo do empreendedorismo como investidor e você tem outros aí passando por isso então em termos de concorrência a gente acha saudável quer dizer se a gente olha 4.500 startups por ano tem startup para ser financiada por todo o mundo com relação a valuation aí a gente entra num assunto um pouco mais complexo nós a visão da Domo com relação a valuation é que meu negócio é um negócio de múltiplos se eu entrar num valuation muito alto eu não vou conseguir fazer os múltiplos para poder dar o retorno para os nossos investidores então nós somos muito rígidos na questão de valuation para vocês terem uma ideia falar do enterprise que é o fundo que eu toco nosso valuation médio no enterprise de entrada está em torno de 32 milhões de reais não faz sentido para mim isso é uma questão Marcelo uma empresa que fatura 10 mil reais querer levantar 5 milhões de dólares num posto de 50 milhões de dólares faz o menor sentido esse negócio para mim ele vai conseguir levantar esse dinheiro talvez sim ele foi para o Y Combinator o Y Combinator hoje é um inflador de valuations ele os dois empreendedores são de Stanford um é Stanford e o outro é da McKinsey provavelmente ele vai conseguir o dinheiro e aí é o estilo de alguns ventures que pagam valuations baseados nessa tese de que se o empreendedor tende a ser excepcional ele não está muito preocupado com os economics mas em algum momento isso vai refletir lá na frente com relação ao resultado do fundo dele quando eu falo de aumento de valuation eu acho que existem dois aumentos de valuation existem duas inflações de valuation no mercado hoje uma eu acho que é justa que é a inflação de preço de programador do custo da operação o Brasil tem um déficit gigante de profissionais de tecnologia hoje se fala assim 400 mil vagas todas as nossas startups estão contratando sem exceção e com isso o custo dos programadores fica mais alto então a gente entende que o empreendedor precisa de um pouco mais de dinheiro do que ele precisava se ele podia fazer um round de 3 milhões mas hoje ele deve estar precisando fazer um round de 4, 5 milhões e isso acaba impactando no valuation porque a gente também não quer diluir ele demais existe um outro que é o hype que é uma empresa que fatura 10 mil reais e que vai levantar um round de 5 milhões de dólares enfim eu não tenho explicação para isso aí é um outro tipo de inflação de valuation que eu não que eu sou um crítico eu sou um crítico desse tipo de inflação de valuation até ouviu a maioria sobre isso também a maioria que está no mercado a gente tem conversado sobre isso né Mauri bom gente eu agradeço esse baita bate-papo que nós tivemos oi oi pode seguir deixa eu pedir bom já vou fazer uma pergunta mas eu vou pedir desculpa pode ser que vocês já tocaram no tema porque eu não consegui entrar desde o início e peguei aí uns 20, 25 minutos atrasados então eu não sei se já foi falado isso mas como que estão o até onde eu sei Marcelo tinha me falado que talvez vou fazer uma reabertura uma reabertura do 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 enterprise ou do ventures não sei o nome exato que se dá a isso e como que vamos fazer no caso lá em 17 a tag 17, 18 abril vamos dizer às vezes os tickets são um pouco elevados para poder pôr os vamos dizer investidores tag no negócio e se vai ter algo semelhante como que seriam as entradas quer dizer tudo bem como que eu faço agora para investir legal vou tentar responder essa a gente está com duas ofertas de captação aberta no momento pelo domo enterprise e domo ventures dois ambos os fundos a tag já participa através do fof delas então acho que a melhor opção seria através do próprio fof que a tag oferece para os clientes ou através de investimento direto mas aí teria que respeitar o nosso mínimo dado que é uma oferta 476 e tem slots limitados se for do teu interesse eu recomendo que você converse com a pessoa responsável pelo teu atendimento da tag e aí estando tudo certo a gente poderia eventualmente seguir com o investimento direto se eles estiverem de acordo legal isso é geral em relação a vinta de 2017 que a gente tem aquele o fundo o fundo exclusivo essa vinta não é ela que está reabrindo a gente também não tem dinheiro novo só o que a gente já tinha comprometido e que ainda está sendo chamada alguma coisa eventualmente mas para essa vintage não é essa que vai ter reabertura só complementando exato legal obrigado Márcio que isso pessoal acho que lançado aqui da Doma a gente vai precisar encerrar não sei se tiver alguma dúvida podem me acessar diretamente eu e o Marcelo portas sempre abertas na Doma obrigado TAG pelo grande parceiro que vocês são desde o começo nos ajudando sendo investidores e estamos à disposição para vocês precisarem só chamar a gente agradece agradeço todos vocês envolvidos no call Marcelo Márcio Bis Madan Francisca e todos os participantes e a gente se vê numa próxima oportunidade qualquer dúvida também pode endereçar para nós e a gente pode fazer o meio de campo com o pessoal da Doma obrigado gente tchau tchau obrigado boa tarde tchau 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 um abraço um abraço obrigado tchau 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 tchau